E foram muitos os portugueses que acabaram por festejar com grande intensidade. A festa da passagem aos oitavos de final do Europeu de 2020 foi vivida com grande intensidade na cidade do Porto. Do dia fez-se noite naquela que, em anos pré-epandemia, é mais longa do ano na Invicta. Ainda assim não faltaram sardinhas e nem o omnipresente Cristiano Ronaldo faltou à festa. E foi ele mesmo quem provocou os festejos contra a seleção galeza. Mas somos superiores e acho que temos tido a vitória. E mais uma vez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mas o Papai Cris está sempre on fire. É o rei, continua a ser o rei e vai ser sempre o melhor jogador do mundo. Vai ser o melhor jogador de todos os tempos, de todo lado, não há hipótese. A festa da passagem de Portugal aos oitavos de final do Campeonato de Europa faz-se, como é possível ver pelas imagens, de forma bastante efusiva. Um jogo vivido por muitos portuenses numa das várias planadas da cidade, onde também marcaram presença alguns adeptos franceses. Preferíamos uma vitória, mas é o que apreciamos. Deu para gritar gol, deu para gritar gol. Há cinco anos atrás, passámos em terceiros melhores e fomos campeões. E agora vamos repetir a história e vamos guardar o título. É o que importa, é o que importa. Obviamente vamos ser campeões, campeões de Europa, outra vez, vamos repetir o Campeonato de Europa. Portugal, hein! Próximo passo chama-se Bélgica. É pouco e pouco, pouco e forte, se jogamos bem ou mal, queremos derrubar a taça para o nosso Portugal. Próximo passo chama-se Bélgica.